Música Nós estamos aqui no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros e eu queria falar para vocês um pouquinho dos nossos trabalhos. A gente trabalha com diversas linhas de ação, entre elas, principalmente, muito direcionado ao uso público, é um parque que recebe aproximadamente 21 mil turistas por ano. Música A gente desenvolve um projeto desde 2004 com o objetivo de traçar estratégias de proteção para essa espécie ameaçada de extinção. Música As sementes são o ponto principal da vida, não existe ser humano capaz de sobreviver totalmente desligado da existência de uma semente. O Corpo de Bombeiros, a gente tem um curso de guarda-vidas, que é o curso ministrado para quando se vai fazer o salvamento aquático. Música Música Mastas áreas do Cerrado estão sendo desmatadas. Nessa região aqui, particularmente da Chapada, ainda temos grandes áreas do Cerrado, mas isso está mudando. Há 10 anos atrás, havia muito mais Cerrado do que existe hoje aqui na Chapada. A gente está fazendo um trabalho específico para os visitantes do Parque Nacional, para no momento que eles adentrarem o centro de visitantes, eles possam ser, a gente faz um briefing, informando sobre a espécie que vive dentro do parque, de como que eles devem proceder no avistamento dessa espécie. Música O cuidado básico, não sei nadar, então não entre na profundidade. Se deu acima da sua cintura, já está correndo risco. Como aqui é bem escorregadio, se você escorregar, você já vai para o fundo. Então a gente aconselha, se não sabe nadar, fica na borda do rio, não vá para o fundo, não se arrisque. Música Enfim, essa é uma área de patrimônio natural da humanidade e que a gente espera sempre estar trabalhando pela preservação desse local lindo, que é de todos nós. Música Música